Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar trazendo um tutorial para vocês de como você pode estar passando arquivos do celular de vocês para o computador sem estar usando cabo pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando agora o passo a passo para vocês e como você pode estar fazendo o envio desses arquivos, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom pessoal, para você estar fazendo o envio aqui de arquivos para o seu computador ou notebook, que é o meu caso aqui, você pode estar vendo aqui no seu notebook ou computador, vai estar fazendo o Xenidrop. Vai estar pesquisando aqui e você pode estar vendo essa primeira opção que aparecer pessoal, você vai estar clicando aqui, ele vai estar iniciando a tela aqui como vocês podem ver. Aí aqui vai estar mostrando esse íconezinho aqui, que você pode estar vendo que no caso é o seu dispositivo. Aí para conectar um celular pessoal, vai ser bem simples, basta você vir naquele mais aqui acima, aqui vai estar gerando um QR Code que você pode estar escaneando no seu celular para estar fazendo a conexão. Vou estar vendo aqui na opção de ler QR Codes, vai estar aprendendo aqui no meu dispositivo e assim que eu escanear aqui, escaneei como vocês podem estar vendo aqui, ele já vai estar feita a leitura do código, então rapidamente vou estar abrindo o link, vou estar vendo aqui no meu navegador, ativar ele e aqui vocês podem ver que já vai estar iniciando aqui e no caso lá vai estar mostrando a conexão que eu fiz. Como vocês podem ver, até mesmo aqui no meu celular já vai estar aparecendo, no caso esse é o do celular e esse é o do computador. Então caso eu queira estar passando alguma foto, algum vídeo para o computador, é só clicar aqui no íconezinho dele, ele vai estar pedindo algumas permissões, vou estar vendo aqui na opção de arquivos e aqui eu posso estar selecionando o que eu desejo enviar para ele, tanto uma foto quanto um vídeo, algum print ou alguma música, você pode estar enviando aqui, vai estar clicando, vai estar aparecendo essa opção aqui de enviar, vou estar enviando, vai estar aparecendo aqui agora no notebook, eu vou ver em salvar e agora a foto já vai ser carregada, como vocês podem ver aqui. No caso, eu mandei um print do celular e ele já vai estar aparecendo aqui, só para confirmar com vocês, vou estar vendo a galeria do meu celular. E como vocês podem ver, esse print é exatamente daqui do celular e vocês podem ver que ele já vai estar aparecendo aqui no notebook. Então existe essa forma aí de como você pode estar enviando seus arquivos. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado do vídeo e é isso pessoal, valeu!